Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, Nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Aí olha, vem aqui, as ações de graças dele por essa igreja. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. E sem cessar, lembrando-nos diante de Deus, do nosso Deus e Pai. Lembrando-se de que, irmãos? Diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado? O que é que eles demonstravam? Três coisas, se você identificar, tem a ver exatamente com as três virtudes teologais. Primeiro o que, irmãos? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em Nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa isso aí printado, printado. Não tira daí da tela, deixa aí todo o tempo. A gente vai entender. Gente, estamos encerrando a série Virtudes e Vícios. Resumidamente, para quem está vindo hoje, para quem não acompanhou tudo, nós identificamos claramente, como um projeto de Deus para o homem, sete virtudes que formam, basicamente, todo o nosso pensar, nosso agir, os nossos atos morais. Primeiro, as chamadas virtudes cardeais. De onde vem cardeal? Vem de cardo. O que é cardo? Dobradiça. O que é uma virtude cardo? Uma virtude cardeal. É uma virtude dobradiça. É uma virtude em torno da qual giram outras virtudes. São virtudes básicas. E a gente estudou as quatro virtudes cardeais nas quatro primeiras semanas da série. Na verdade, tivemos uma introdução, depois em cada semana. Estudamos a temperança. Quem lembra a outra? A fortaleza, o coragem. A terceira, qual? A justiça. E a quarta, a prudência, que organiza todas as outras três. Depois, semana retrasada, começamos as virtudes que não vêm pelo esforço humano. São dadas por Deus. São presentes de Deus. A fé, a esperança. E hoje, qual é? O amor. Já falamos tanto de amor aqui na prática que não dá nem para teorizar tanto. Então, o que é que as quatro virtudes cardeais fazem com a gente? O que é que a temperança faz comigo? Ela me permite moderar, não negar, não rejeitar, mas moderar tudo aquilo que é prazeroso na vida. Colocar barreiras. Comida é prazeroso? Eu tenho que moderar. Eu preciso ter moderação com a minha comida? Por quê? Porque ela vai me fazer mal, ela pode me animalizar, comer demais, comer de menos, fazer muita escolha, só comer comida requintada. É falta de moderação exatamente daquilo que é prazeroso. E o que é prazeroso? E aí eu denunciei no culto das quatro como eu venho denunciando. O cristianismo não nega prazer. Eu não sei quem inventou isso. O cristianismo nunca se propôs a negar aquilo que Deus nos deu para o nosso deleite. O que se propõe como virtudes cristãs e a primeira delas é a temperança, é que o prazer não ordene a minha racionalidade. Então, na hora que o prazer ordena a minha racionalidade, que ele toma um lugar, ele sai da instância concupiscível do ser, e ela passa a gerenciar a instância do entendimento humano, que nos diferencia dos animais, então eu me animalizo. E aí a gente viu que a temperança não está só voltada ao comer, está voltada ao beber, está voltada ao sexo, está voltada ao consumo. Você pode sofrer de intemperança de consumo. O que é um tipo de intemperança que, na época da igreja primitiva e média, não era um problema que a igreja enfrentava, porque os níveis de consumo que a sociedade pós-moderna tem são inimagináveis. Então a gente pode se tornar viciado em compra. Às vezes a gente fala do viciado em droga, do morador de rua que é viciado em droga, mas a gente não percebe que a intemperança não afeta apenas o mendigo, muitas vezes, que está na rua. Afeta o granfino, na sua gestão do prazer de comprar, na sua gestão do prazer de comer, na sua gestão do prazer de navegar na internet. E até mesmo aos intemperantes, que são intemperantes por quê? Porque não conseguem gerenciar o lugar devido para o descanso, o prazer do descanso e, às vezes, a luta do trabalho. Então observe que a temperança tem a ver com a gestão do que é prazeroso, não com a negação do que é prazeroso. A segunda virtude cardeal, ela mexe com outra área da vida da gente, que é a gestão do medo e da tristeza. Como eu lido diante do medo e da tristeza? Observe que medo e tristeza, a gente fez a devida conexão, são os dois grandes desafios da ansiedade e depressão. E aqui eu não estou falando que todo mundo que tem medo e tristeza tem depressão e ansiedade. E também não estou aqui negando a possibilidade da depressão e da ansiedade de terem se tornado patologicamente tão graves que precisem de uma intervenção psiquiátrica, por exemplo. Mas o fato é, do jeito que a temperança me faz gerenciar o que é prazeroso, a fortaleza, que é a segunda virtude, me faz gerenciar o que me dá medo, ou seja, me mandar para cima mesmo, e aquilo que me entristece, capacidade de suportar a dor naquilo que eu não consigo mudar. Então eu preciso da virtude da fortaleza. Então a fortaleza está ligada exatamente ao me envolver com coisas grandiosas que talvez eu ache que não consiga fazer, e aí o contrário dessa magnanimidade que me empuxona para grandes projetos na vida é a pusilanimidade, que é exatamente esse comportamento de negação do seu potencial. Isso tem a ver com a virtude da fortaleza, da coragem. Mas vimos também que essas duas virtudes têm muito a ver comigo e com as minhas circunstâncias. Já a virtude da justiça, que é a terceira virtude cardeal, tem a ver com as relações intersubjetivas entre eu e o próximo, eu e Deus. E o que é a justiça? Vocês aprenderam. Definição básica, clássica de justiça. Dar a cada um o que lhe é devido. Pronto. Isso é ser justo. Se honra, honra. Se tempo, tempo. Vimos, por exemplo, que uma coisa que desconsideramos muito no Brasil e que implantamos na cidade viva, alguns ficaram chateados do começo, e tal, isso por uma experiência muito triste minha, que eu fui convidado para pregar no aniversário de uma igreja, eu saí às pressas da procuradoria, saí do meu trabalho, direto para uma outra cidade, a cento e poucos quilômetros daqui. Disseram que era sete horas, saí, cheguei, peguei a estrada, saí mais cedo, cheguei às sete, às cinco para as sete na igreja. Tudo de porta fechada e luz apagada. Eu digo, será que é aqui mesmo? Quando foi mais ou menos sete e quinze, chegou o porteiro. Eu disse, é aqui a igreja? É aqui a igreja. Mas o culto não é às sete? É, mas é assim mesmo, a gente marca às sete. Sete e quarenta e cinco, chegou o pastor. A banda chegou sete e cinquenta. Oito e quinze, eu estava reunido com o pastor para tratar da liturgia do culto. Oito e meia, começou a banda. Terminou de tocar nove e quinze, e teve mil e uma participações. Me deram a palavra perto das dez. Eu já tinha que estar em João Pessoa de volta. Aí eu peguei e disse assim, irmão, eu não tenho mais nada que pregar aqui, não. O culto acabou, eu vou falar, eu tenho que voltar para casa. Deus abençoe vocês. Feliz aniversário. E vim me embora. E aí eu fiquei, gente, a impontualidade é um ato de injustiça. Porque você não considera o tempo do outro. E olha que isso passa desapercebido na gente, não é? Ah, isso é uma questão cultural. Estacionar em vaga de pessoa com deficiência, furar fila. As coisas básicas, mas não. Nós fomos teleguiados a entender o ser justo a partir da corrupção endêmica que acontece na política, por exemplo. Ah, não, é injusto desviar dinheiro. É injusto desviar dinheiro. Mas também é injusto você passar o troco errado. É injusto, por exemplo, você tratar o garçom mal. Não dá a ele a devida honra de garçom. Que está ali lhe servindo, como Jesus serviu os apóstolos na última ceia. Então, observem que as virtudes cardeais, se você puxar para cá e para lá, tudo na vida tem a ver com essas três. Ou com a gerência do prazer, ou com a gerência da dor e da tristeza, ou com as relações interpessoais. E o que é que a prudência tem a ver com tudo isso? Ela é a instância organizadora das três. É a instância decisória. É quando a razão me faz decidir e agir de acordo com o que eu decido de maneira a ter uma vida temperante, corajosa e justa. Mas olha só, pastor, isso é coisa de humanismo. E isso a filosofia define. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não seria isso uma tentativa de conseguir o favor de Deus a partir do exercício da virtude? Isso não seria a salvação pelas obras que a Bíblia tanto condena? Não. Porque todo ser humano nasceu com essa capacidade dada por Deus de ser temperante, justo, corajoso e prudente. Agora, o pecado nos tornou adoecidos nas nossas capacidades de ser temperante, justo, corajoso e prudente. Aí é que entram as virtudes teológicas. Que não são adquiridas pelo esforço. Que não são decorrentes da moralidade humana. Mas que são virtudes presenteadas por Deus. São dons de Deus para nós. E se, por um lado, ninguém poderá se excusar de ser temperante, justo, corajoso e prudente diante de Deus no último dia, por outro lado, ninguém estará diante de Deus no último dia sem antes receber as virtudes que vêm de Deus. O apóstolo Paulo trata esse tema de maneira muito linda na carta aos Efésios. O mesmo apóstolo. quando ele diz a salvação é pela fé e isso não vem de vós. É dom de Deus. E não das obras dessas virtudes. Para que ninguém no último dia não venha se gloriar diante de Deus. Então, olha só, a cidade de vivo é muito consciente. Se eu chamo você para se envolver é porque é privilégio. Porque deve ser movimento de um coração que já foi transformado pela fé em Jesus. Nós não apregoamos a salvação pela obra. Nós não somos pelagianos aqui. Na verdade, o pelágio foi um grande herége contra quem a igreja lutou durante toda a história. E novas classes de pelagianismo vão surgindo aqui e ali. Você não faça isso para você ganhar a favor de Deus. Ore, dê dízimo para Deus te abençoar. O que conversa é essa, homem? Quer dinheiro? Quer ficar rico? Não vá atrás de dar dinheiro na igreja, não. Vá trabalhar. Trabalhar é o jeito de ganhar dinheiro. Se esforçar. Chorar. Aprender. Estudar. Não parar. Está sempre ali. Então, o que que Paulo está elogiando na igreja do Testamento de Ciências, irmãos? Exatamente as três virtudes teologais. Olha só, você consegue achar as três aí? Fé, esperança e amor. Dá para achar três? Será que a gente teria hoje do Senhor esse elogio? Olha o que que ele diz. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que é que vocês têm demonstrado? O trabalho que decorre da fé. Que resulta da fé. Vou já falar sobre isso. O esforço que é motivado pelo amor. E a perseverança que é proveniente de quê? Da esperança. Fé, esperança e amor. As três virtudes de Deus para a sua igreja. Aqui eu vou dizer uma coisa. Quando Deus nos dá fé, esperança e amor e a gente junta com o esforço pela temperança, pela coragem, pela justiça e pela prudência, aí a gente deixa não herança na terra. A gente deixa legado na terra. Todo grande homem, mulher de Deus na história, lutou com essas dificuldades de ter essas virtudes, mas lutou com as armas certas, porque se apegaram naquele que nos dá toda a força. A fé que resulta em trabalho. Ou melhor, o trabalho que resulta da fé. O que ele está querendo dizer com isso? Ora, se eu creio que Deus me revela nas Escrituras a grande história da humanidade, e olha que todos nós estamos encaixados em alguma grande narrativa. Mesmo que você diga que não está. Todo mundo está encaixado em alguma grande narrativa. Vou lhe dar um exemplo. Digamos, e eu te respeito, você é bem-vindo aqui quando quiser vir, quando não quiser, você que talvez seja um cientista ateu, que está me ouvindo agora. A sua vida está dentro de uma narrativa. E eu quero te desafiar e te dizer que é uma narrativa de fé. Não é uma fé religiosa, mas é uma narrativa de fé. Você está dizendo, pastor, que a ciência em si, ela é uma fé? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, do jeito que a vida religiosa tem pressupostos, a ciência também parte de alguns pressupostos. E qual é o pressuposto do cientista ateu? Que ele veio do acaso. Isso é uma maneira de contar a história da origem dele. O cientista ateu vai dizer que Deus não existe, mas que houve um ato que gerou todas essas coisas. Ainda que esse ato seja chamado de Big Bang. Aí vem a pressuposição. Ele está pressupondo. Você pode experimentar em laboratório Big Bang? Você pode comprovar isso, que isso realmente aconteceu? Você estava lá? Você tirou foto? Saiu na Veja? Saiu no UOL? Saiu no Brasil Paralelo? Você estava lá? Como é que você afirma isso? Eu preciso ter um pressuposto de fé. Quando eu tiro Deus da equação, eu tenho que colocar alguma coisa. Então, o que é a fé? Na verdade, a fé é a apreensão de uma grande metanarrativa, ou seja, de uma grande narrativa sobre de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Para onde nós vamos. O cientista ateu vai dizer que nós vamos para a Terra. E lá vamos ficar. Aí ele diz, não podemos fazer um experimento e comprovar que existe a alma. E também não podemos fazer um experimento para comprovar que essa alma seja eterna. Aí a gente redargo e vai dizer, também não pode provar que ela não existe. Observem que nós vivemos dentro de grandes narrativas pressuposicionais. O que é que significa isso? Eu parto de pressuposições naquilo que eu não consigo atingir a partir da minha experiência. Eu posso provar a existência de Deus? Bem, eu posso provar filosoficamente, muitos filósofos fizeram isso, que o mundo tem uma ordem intrínseca e que ele precisa ter uma causa não causada. E essa causa precisa ser inteligente porque isso está esculpido na ordem criacional. Posso? Cientificamente, não. Filosoficamente, eu posso. Agora, Paulo está dizendo que essa fé ela gera um trabalho, ou seja, ela gera uma ação. O que é uma fé gerando ação? Bem, a fé científica ou as pressuposições da ciência vão fazer alguém que as abraça viver dentro destas pressuposições ou dessa grande história agindo em nome dela. Um cara como Freud, por exemplo. Eu admiro Freud. E vou dizer por que eu admiro Freud. Freud era ateu. Mas eu admiro Freud porque ele tinha uma intenção dentro da sua grande cosmovisão. Freud acreditava que a gente ia ser matéria inorgânica e acabou, que a vida acaba no túmulo. Mas Freud era movido por um desejo de diminuir o sofrimento psíquico das pessoas. Ele vivia dentro do seu frame de fé, do seu quadro de fé. Uma fé científica. Refiro-me a isso. A uma fé em que ele parte do pressuposto que a vida não teria... Ele é um darwinista. Ele foi influenciado por Darwin. Embora Darwin fosse cristão, e o próprio Charles Darwin, ao desenvolver a teoria da evolução, ele disse que para que aquela teoria tivesse alguma plausibilidade, nós precisaríamos que a Terra tivesse milhões de anos. Pressa posição. E aí ainda a briga sobre a potencialidade da datação dos artefatos que são encontrados, pela limitação que o carbono 14 tem de dizer quanto tempo, até um certo tempo, ele teria uma validade. Depois são grandes extrapolações. Mas observem, o que eu acho mais lindo na vida de alguém, mesmo que esse alguém ainda não tenha entendido a grande narrativa da fé de que há um Deus que criou todas as coisas, que me botou nessa Terra, que me leva até um fim, que me dá esperança de que o mundo vai ser colocado em ordem, é que gente que vive de acordo com o que crê. Eu admiro. Eu admiro essa coerência entre a fé que se tem como chave de interpretação da realidade e o que vem como consequência dessa fé. Eu admiro demais, admiro demais quem tem uma coerência entre o que crê e como age. A pergunta de Deus para nós é a fé que vocês dizem ter os tem levado a uma ação que seja relacionada a ela? Olha só. Vamos lá. O cristianismo acredita que todas as coisas foram feitas por um ser onipotente, onipresente, onisciente, amoroso, que fez tudo e diz que era bom e não ruim. Portanto, a matéria, sob o ponto de vista da filosofia cristã, ela não é má, intrinsecamente. Para o cristianismo bíblico, o corpo não é a prisão da alma. Embora alguns desenvolvem essa ideia que criou um cristianismo outromundista. Muita gente está pensando mais em ir para um céu que ele não quer ir, porque se quisesse, ele dizia, eu quero ir agora, a gente orarra para ele morrer, mas ele não quer. E esqueceu de entender que Deus fez todas as coisas boas e que o problema do mundo é o mal moral. E o mal moral é o que a Bíblia chama de pecado. E o pecado destroçou a ordem criacional a ponto de afetar todas as suas áreas. É assim que a gente pensa. Mas que Cristo também foi para a cruz morrer por quê? Só por almas? Estavam aqui domingo passado? Jesus foi para a cruz morrer só por almas, irmãos? Sim ou não? O Cidade Vivência não pode falhar nessa pergunta. Jesus foi só morrer por almas na cruz? Não. Ele foi morrer por toda a criação. Ele foi morrer por toda a criação. Ele foi morrer... A morte de Jesus tem implicações psicológicas, sociológicas, as minhas relações com o outro, teológicas, antropológicas da minha vida, de quem eu sou, do meu corpo, e também ecológicas. Porque Paulo disse no texto que nós lemos na semana passada que a natureza criada geme esperando o ato final de redenção de Deus. Então, olha só. Eu creio nisso. Eu creio que Deus fez tudo lindo e que o pecado afeta todas as coisas, que Jesus foi para a cruz. Não só salvar a minha vida particularmente, salvação não é um capricho pessoal. Nós não podemos entender como igreja a salvação num processo ultra individualista, como se a gente fosse o centro de tudo isso. Não. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu na cruz como criador aqui, pagando o preço do mal moral para que toda a criação seja restaurada. Paulo vai falar sobre isso na carta aos Colossenses, capítulo 1. Tem a curiosidade de ler antes de dormir. E tem que ser antes de meia-noite, senão você não entende. Então, vamos lá. Essa é a nossa grande narrativa de fé, que Deus nos conta. Como é que eu estou, então, agindo com uma fé que trabalha, que se perfaz em trabalho. Que trabalho é esse? Em ação. É eu pegar este frame, este quadro da minha vida, e encaixar a minha vida cotidiana dentro dessa grande narrativa. Uma fé operante. Ah, eu creio que Deus está em ação, e eu sou braço de Deus, eu sou mão de Deus, eu sou pé de Deus, como muito bem disse o Henrique aqui, nosso querido missionário. A gente é joelho fazendo missão, quando a gente ora. A gente também é mão, quando a gente dá. E a gente é pé, quando a gente mesmo vai. Mas isso é uma fé que opera. Olha, se eu creio que Deus está agindo no mundo, e o instrumento preferido do Senhor é o corpo dEle, que é a igreja, não é essa igreja, mas a igreja, na face da terra, onde homens e mulheres se reúnem no domingo, ou em outros dias, para receberem instrução, para participar das ordenanças, para participar da santa ceia, da santa comunhão. Enfim, nós estamos aqui dentro de uma grande história, e precisamos agir dentro dessa grande história. Eu não posso dizer que eu tenho fé, se a minha fé não é operante. Se ela não se traduz nas minhas decisões, todo dia que eu me levanto, todo dia que eu me acordo, por que eu estou aqui, Senhor? Para que o Senhor me botou nessa vida? Me ajuda, me ajuda a tomar decisões prudentes, virtude cardeal. Me ajuda, Senhor, a ser temperante, gerenciar os meus prazeres, a dizer não, para a tentativa dos meus prazeres dominarem a minha inteligência, Senhor me faz ser justo, me ajuda no meu cotidiano, isso é a fé que trabalha. Ou seja, a fé dos tessalonicenses chamou a atenção do apóstolo Paulo, porque ela não era teórica. E eu vou dizer uma coisa, gente, tem coisa pior, do que uma multidão, de teóricos de fé. É ruim demais, só gera confusão, vai para a rede social brigar, vai falar de castiúncula da escritura, vai discutir o sete dos anjos, e vai dizer se for isso, se a gente vai dar tribulação, se é antes, se é depois, e briga assim, galfinha, chama o outro de herege. Quem está com a vida de fé em ação, não tem tempo para debates insanos. Que não leva nada, ninguém para nada. E as brigas? E tem o dom, não tem o dom, quando é que vem o dom, e esse dom, e eu falo língua agora, eu falo língua depois, como é que é o dom de língua, você é no batismo, você é no batismo das águas, você é antes, você é depois, não acredita, gente, vai vivendo, vai vivendo a tua vida, orando ao Senhor, fazendo o que tu deves fazer, buscando o poder do Espírito Santo, que é uma realidade universal para o corpo de Cristo, Deus deu o Espírito Santo para todos no corpo de Cristo, foi só para um. Para alguns, ele deu uns dons, para o Deus os dons, tem gente que é só ouvido, eu sou a boca, falo que sou a bixiga, tá boca, o outro é o pé, o outro é a mão, enfim, nós estamos aqui, nós estamos dentro dessa grande narrativa, a nossa fé tem que ser operante, mas pastor, a pregação não é sobre fé, hoje é sobre amor, é porque não dá para falar, porque uma está ligada na outra, e agora a gente se desdobra com o domingo passado, uma vez que eu recebo a consciência de que é uma grande narrativa, onde a minha história de vida está inserida, e eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, e eu sei que isso aqui não acaba aqui, e também sei que não é o Imagine de John Lennon, como nós cantamos na semana passada, nem qualquer tentativa humana de produzir paz na terra, isso é ilusão, não vai, nós não vamos chegar a esse ponto, porque a terra só vai ter paz por via humana quando o homem foi retirado da terra, o cabra só tem uma mulher, meu amigo, que diz que é a mulher da vida dele, briga com sua bexiga, e tu quer que árabe e judeu vá se beijar, cheirar o sovaco do outro, vai não, meu amigo, tu não consegue com tua mulher, o cabra tem dois irmãos, o cabra, às vezes o cabra está sozinho na ilha, é um cruzoé da pós-modernidade, ele briga com ele mesmo, com as pregas, com a venta que está caindo, com o cabelo que está encriqueando, com a pele que está em... a gente é confuseiro, então, se eu estou dentro dessa grande realidade, eu tenho que viver de acordo com ela, e a esperança é o que, irmãos? A esperança, essa virtude que Deus me dá, a gente olhar para o caos, sabe Henrique, olhar para o caos, olhar para isso aqui, saber que talvez o trabalho do seu pai, e o nosso trabalho, seja aquele trabalho de pegar, tem até um contozinho infantil, a criança estava caminhando no mar, e tinha umas estrelinhas do mar, e ela começava a pegar uma estrelinha, e jogar dentro d'água, aí pegava uma estrelinha, e jogava dentro d'água, aí uma pessoa chegou, meu filho, não perca tempo não, tem milhões de estrelinhas do mar aqui na Terra, por que você está perdendo tempo, jogando uma ou outra, você não vai conseguir devolver todas para o mar? E a criança disse, eu não vou devolver todas para o mar, mas eu vou fazer a diferença na vida, daquelas que eu devolvi para o mar. Às vezes a nossa tarefa, gente, é uma tarefa como cristão, de enxugar gelo, a gente vai continuar vendo, aí o cara investe na vida do cara, o cara morre, aí o outro vai-se embora, quantas pessoas seu pai investiu que saíram da missão? Quantas pessoas a gente investiu na cidade viva, deu tratamento de seis meses, investiu milhares de reais na vida de alguém, e o cara simplesmente pega um baseado e vai-se embora? O que dizer do primeira pessoa que a gente tratou na cidade viva, seu pai está até sabendo desse caso, está lá por Goiás, o cara que a gente investiu e tal, trouxe para perto, cresceu, cresceu, caiu, está morando nas ruas, estava morando nas ruas em Goiânia, foi preso recentemente. Pessoa que eu amo, que eu tenho. E o que é a esperança? A esperança é exatamente a âncora da alma, como diz a escritora. Ela me sustenta no caminho, diz assim, rapaz, eu não vou ver tudo resolvido, não, vou não, não vou. Eu vou contar uma história para vocês, que eu não conto muito, não, eu não gosto de contar muita coisa particular da minha vida, eu não vou contar. Quando nós fundamos a escola, vocês sabem que eu e Samara somos casados há mais de 30 anos, juntando com namoro já desde 90, então tem tempo para a Adel, aí são 33 anos juntos, três filhos, avós, e quando a gente fundou a escola, do nada, sem referências, foi o que a minha mulher decidiu fazer. Minha mulher decidiu, como servidora pública concursada federal, deixar por três anos o emprego, reduzimos a renda da nossa família, sabe para quê? Para a Samara se dedicar à fundação da escola, ela era diretora de inovação e tecnologia, cientista da computação, cabeçuda, cheia de ideia, fazendo interlocução com Dinamarca, com Finlândia, minha esposa é show, show, show demais, além disso é linda, mas isso é só um apêndice de quem ela é. Então ela se dedicou, se dedicou à escola, e vocês acreditam que a gente ficou, ela não teve nem, porque a instituição não podia, ela não teve nem, digamos assim, a devolução do que ela ganhava como funcionária, como supervisora de informática, da Justiça Federal, veio trabalhar na escola. E a gente ali investindo, eu segurando o menino nas horas vagas, botando o menino no braço, ai meu Deus, quando eu me lembro, às vezes assim, quem inventou esse negócio? É tanto que, olha, eu estou contando essa história porque eu estou curado, e porque, porque aqui é compartilhamento de cor, eu estou curado, e também porque a gente deixou a escola desde 2013, então, qualquer coisa da escola, não me diga, nem me pergunte, nem critique, nem elogie, eu não tenho nada a ver com a escola, eu só aplaudo, porque assim, eu sou o pai da criança, essa criança, essas vezes, ela é muito levada, muito levada. E vocês acreditam que a gente, fazendo esforço, sem ganhar nada, chegou um grupinho de mães, no primeiro ano da escola, na festa do ABC, acusando a gente, do dinheiro da festa do ABC, eu estou usando para fazer meu doutorado, diguei, alô, gente, aquilo foi terrível, terrível para nós, na verdade, isso é terrível em qualquer circunstância, mas foi terrível para nós, por quê? Porque eu disse assim, cara, não tem esperança desse mundo, não, não tem esperança, não, o mundo não atende bem os que se desdobram pelos outros, não atende bem, meu irmão, você sabe disso, enquanto isso, vai ter ali os falsos lobos, e na verdade, é o tempo que é o senhor da história, que ele vai dizendo, e aquilo ali, eu disse assim, mas senhor, a gente está treinando uma nova geração, mas esses pais são, são terríveis, mas isso aqui era só um apêndice, o tanto que a gente tinha que lutar com aqueles meninos, disciplinava aqui, o pai vinha reclamar da diretora, você ia botar meu filho de castigo, lá dentro dava vontade de dizer assim, realmente era você que era para estar de castigo aqui, meu filho, seu filho é vítima da sua irresponsabilidade, mas a gente fazia uma oração naquela época, e dizia, senhor, a gente tem esperança, que o senhor nos colocou nesse boi de fogo, isso aqui vai dar certo um dia, um dia o senhor vai aplaudir, um dia o senhor vai nos dar os troféus, se o senhor quiser, se não quiser, dá para outra geração que vai vir, e quando eu vejo hoje, mesmo não estando mais lá, mas tendo passado tudo isso, mais de uma década, e vendo meninos e meninas brilhando em tantas áreas, alunos que a gente tirou da rede pública, deu bolso integral, que acabaram sendo aceitos em universidades americanas, hoje são engenheiros internacionais, gente que a gente pagou da comida à roupa, à farda, ao livro, à mensalidade, eu digo, vale a pena, sabe por quê? Porque quando a gente age pela esperança de que Deus está colocando o mundo em ordem, ele vai colocar, não a gente, a gente diz, senhor, eu vou plantar, quando a colheita vai vir, eu não sei, mas é isso que faz o agricultor ter esperança, é de que ele vai plantar e que vai chover, e que vai chover e que vai crescer, e que vai crescer e vai dar fruto, uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão, tudo aquilo que você fizer, por si mesmo, de sua própria vontade, por seus próprios interesses, é até possível que dê certo ou não dê certo, porque Deus é tão bom que às vezes faz com que os nossos planos egoístas sejam bem sucedidos, mas uma coisa eu quero dizer para você sair daqui, para você sair daqui com uma certeza, todo o trabalho que fizermos para o senhor não será em vão, e essa deve ser a nossa esperança na vida, aplauda mesmo o senhor, aleluia, todo o trabalho que a gente fizer para o senhor não será em vão, mas pastor, a pregação não é sobre amor, é porque essas três coisas estão tão ligadas, que quando eu recebo fé e vivo por ela, a minha vida vai se enchendo de esperança, tempo mau, tempo bom, dificuldade, ah, se a igreja for forjada na esperança, eu não vou dizer que isso seria a cura de toda a depressão da terra, de toda a ansiedade, mas eu vou dizer uma coisa para você, se a depressão tem a ver com falta de esperança, também, nem sempre é falta de fé, viu gente, a gente pode estigmatizar o depressivo, ah, isso aqui não tem fé, por isso está com depressão, não, depressão tem várias causas, biológicas, psicossociais, tem tanta coisa envolvida, mas o fato é o seguinte, eu não quero nem falar da doença, porque doentes somos todos, eu quero falar do remédio, a Bíblia diz que aquela igreja, ela trabalhava como resultado da fé, era uma fé que operava em todos os campos da vida deles, segundo, era uma igreja, que, tinha perseverança, e essa perseverança era proveniente da esperança que eles tinham, ou seja, se eu tenho esperança que Deus está em ação, e que no final tudo vai dar certo, bora trabalhar, bora acreditar, bora continuar, vamos insistir, vamos fazer a vontade de Deus, ei, Deus está dizendo para que você não pare, continue, que a fé venha a ser aí, esse quadro que te impulsiona a trabalhar, mas ao mesmo tempo que a esperança, ancore a tua alma, e que a tua alma não saia devagar, achando que a vida não tem sentido, a vida tem sentido, porque aquele que deu sentido para ela, nos chamou para vivê-la de maneira integral, louvado seja o nome do Senhor, e aqui irmãos, o amor chegou, por último, mas o mais importante, o amor ele tem, a banda pode subir, o amor ele tem uma, característica que fica difícil de definir, e eu vou dizer qual é o maior problema da igreja, falar de amor, a igreja como participante dessa vida, e desse mundo, e dessa conjuntura, de definições, gente, eu vou dizer uma coisa para você, se você estuda um pouco, cultura, sociedade, filosofia, as mudanças que a gente tem vivido no mundo, você vai perceber o seguinte, que durante, até o iluminismo, vamos dizer que o mundo era acusado de viver pela fé, depois do iluminismo, se implanta a era da razão, ou seja, o homem passa a ser racional, ele tira a fé, mas ele é racional, ele faz avaliações, só que a pós-modernidade, a rainha da pós-modernidade, nem a fé, nem a razão, é a linguagem, tudo é linguagem, tudo é articulação de linguagem, as pessoas querem fazer uma alteração, experimentos sociais, elas começam a mudar a maneira da gente falar, a linguagem, a linguagem é fortíssima, por isso, nós temos uma tarefa de intérpretes, desse tempo, o quanto a linguagem, ela vai nos guiando, vamos lá, o que é amor? hoje, nessa sociedade na qual nós estamos inseridos, amor foi, eu não vou dizer nem alçado, o amor, ele foi degenerado, a condição, de uma emoção, de uma paixão, uma emoção, um sentimento, amar é sentir algo, como sendo, esse sentir, a justificativa do ato, de amar, observe que o amor, que Paulo está se referindo aí, ele é um amor esforçado, na verdade, vamos lá, o elogio é tríplice, sobre as três virtudes, teologais, o trabalho que resulta da fé, ou seja, fé que trabalha, o esforço motivado pelo amor, ou seja, um amor que se esforça, e a perseverança proveniente da esperança, ou seja, a ação ou o esforço é filho da fé, aliás, o trabalho ou a ação é filho da fé, o esforço é filho do amor, e a perseverança é filha da esperança, se eu exerço a esperança, eu vou ser perseverante, eu não vou desistir no meio do caminho, se eu amo, eu vou me esforçar por isso, e o que exige esforço, não é confortável, dá para entender, é básico isso, o que exige esforço não é confortável, nós vivemos na sociedade do conforto, tem até uma tal de Alexa, que faz tudo para nós, apaga a luz, toca música, tem um tal de chat GPT, que acabou com os nossos problemas de pesquisa, que Deus te livre, isso é plágio cibernético, mas, ora, se eu vivo na busca, uma das características da gente é o hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer, a busca pelo prazer, portanto, como senhor das minhas decisões, quanto mais prazer, menos esforço eu quero, na verdade, eu quero menos esforço e mais prazer, menos trabalho e mais dinheiro, estou certo ou estou errado, essa geração quer menos trabalho e mais dinheiro, a geração dos nossos pais, era muito trabalho, para ganhar pouco dinheiro, e a dos nossos avós, era muito trabalho sem dinheiro, agora é pouco trabalho com muito dinheiro, observe, o sexo é gratificado rápido, você não tem um trabalho de conquistar, por quê? porque você tem internet, você tem lá o, a pornografia, você não precisa, né, comer, hoje, até o ato de cozinhar, vai se tornando menos comum, porque eu tenho o iFood, por que andar a pé, se eu posso ir de Uber? Observe que a gente está, cada vez mais sendo levado, a consciência de que a vida boa, é a vida prazerosa, sem esforço, sem esforço, e Paulo vai dizer que o amor, ele é, realmente, planificado, ou ele realmente acontece, quando há um esforço, se há um esforço, não é uma emoção, porque a emoção, ela não decorre de esforço, ela decorre de respostas, às circunstâncias da vida, eu sinto, porque penso em algo, que me faz sentir, ah, pensei numa prova, que eu vou ter amanhã, me sinto, aqui com medo, da prova, medo, ah, mas ao mesmo tempo, eu penso que depois da prova, tem férias, então, junto do medo, eu também sinto alegria, observe que o sentimento em si, ele não tem uma moradia, moral, a não ser que, eu, por exemplo, esteja triste agora, porque você está bem, aí eu estou dando uma conotação moral, a minha tristeza, mas o sentimento, tristeza, alegria, medo, nojo, atração, eles são, digamos, a princípio, eticamente neutros, e o amor não é, o amor, quando ele é trazido, no tempo, da sociedade, do prazer, para a categoria de emoção, eu amo, se eu estiver sentindo amor, certo, ah, não te amo mais, ah, pastor, vou acabar meu casamento, porque acabou o amor, e aí é que está, talvez, isso aqui, seja o pulo do gato, da mensagem, se você sair daqui, apenas com essa definição básica, de que amor não é, uma emoção, mas uma decisão moral, uma decisão moral, portanto, prudencial, moral, eu resolvo amar, e por isso eu faço isso, eu amo, e faço isso, vou dar um exemplo, todo mundo vai entender, qual é o versículo central da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo, que o quê? Que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus amou e deu, mas aí eu pergunto, Deus amou e deu, sentindo-se feliz por dar, sim ou não? Me respondam, sim ou não? Oh, que bom, eu estou dando o meu filho, ele vai morrer, o amor como definição, como categoria virtuosa, teológica, vinda de Deus, ela tem a característica, de ser um ato, de decisão humana, vou dar um exemplo, não dos subprodutos, mas das consequências do amor, o perdão e a misericórdia, misericórdia e perdão, perdão, o que é perdoar? Não, eu não consigo perdoar você, por que eu não consigo perdoar você, você vai dizer, porque eu me sinto mal com você, com o que você me fez, então não tenho como perdoar, porque, eu preciso sentir desejo, de dar perdão, para perdoar, porque o que você fez comigo, me machucou, e nessa lógica, pessoas carregam defuntos, literalmente nos ombros, carrega o pai nas costas ainda, o pai já morreu há 20 anos, carrega o avô, carrega não sei quem, carrega nas costas, se você sair daqui, sabendo que amor, não é uma emoção, pelo menos, a priori, você pode até, no exercício do amar, realizar-se, em amar, mas o amar, é esforçado, ele exige, esforço, eu e minha esposa, nos desgostamos da escola, em razão de toda a renúncia, que nós fizemos, e fomos tratados, de maneira tão vil, sim, mas eu não deixei de amar, o projeto que Deus colocou, não deixei de amar, eu não deixei de amar, essa igreja, mesmo tendo sido, tantas vezes, ferido, por algumas pessoas, e ferindo também, ferindo também, o amor, é uma decisão consciente, que desafia, os tribunais da emoção, perdoar, antes de você entender, como expressão do amor, eu vou dizer, o que não é perdoar, e você vai entender, o que é perdoar, perdoar, não é necessariamente esquecer, perdoar, não é consentir, com o erro, do agressor, perdoar, não é consentir, com estupro, perdoar, não é consentir, com abuso, perdoar, não é consentir, com a traição, perdoar, não é consentir, com o erro, e esse é um dos nossos grandes problemas, com relação ao perdão, que é, uma das, expressões do amor, perdoar, é um ato moral, em que eu digo assim, ó, o que você fez comigo, foi grave, mas eu te perdoo, porque eu sou pecador, e porque o meu Deus, me convida a perdoar, e porque eu fui perdoado, por Deus, gente, eu vou dizer uma coisa para você, quando Jesus disse, se não perdoardes os pecados, dos outros, também o vosso Pai, que está no céu, não perdoará os teus, aí eu fico pensando, será que Deus está estabelecendo aqui, uma relação de troca, depois eu imaginei, depois eu pensei, não, eu entendo que não é exatamente isso, que a gente pensa, que Deus está dizendo, é porque veja bem, se eu não entendo, o que é o perdão de Deus, e que eu preciso de perdão, eu não vou ser perdoado, e como é que eu expresso, realmente que eu entendi, o que é ser alguém perdoado, é quando eu perdoo o imperdoável, aí eu começo a entender, eu só vou entender, a dimensão do perdão de Deus, quando eu entender, a profundidade dos meus equívocos, e ao mesmo tempo, me colocando em perspectiva, diante daquele que me fez tanto mal, e eu olho e digo, Senhor, mas o Senhor morreu na cruz por ele, portanto o Senhor quer perdoá-lo, e se o teu perdão para ele, pode ser alcançado, por que não o meu? e aqui eu quero dizer mais uma vez, se você diz, que o relacionamento acabou, porque acabou o amor, eu quero te dizer, como já disse lá atrás, essa frase não é minha, não sei de quem é, mas por efeito de, integridade intelectual, não é minha, eu ouvi, não sei quem foi, mas não é minha, mas eu quero te dizer, e faço dela minha, se você diz, que o amor acabou, e por isso, acabou o relacionamento, eu te digo, então, agora começou a hora, de realmente amar, porque esse amor, que você diz que acabou, é um sentimento, e como sentimento, ele é passageiro, ele é, o reflexo, de, ações, que você sofre na vida, pensamentos que você tem, lutas que você trava, mas não é sobre isso, então, quando Paulo diz, que lembra continuamente, daqueles irmãos, pelo esforço, que era motivado, pelo amor, cogito, ergo assunda, já se dizia, penso, logo existo, na verdade, todo pensar, era entendido, como sendo consequência, do existir, mas isso é um equívoco, o ser vem antes, do ente, do sentir, a algo, que vem antes, aqui nós temos, uma frase, é como se Paulo dissesse, amo, por isso, sofro, me esforço, calejo os pés, calejo os ouvidos, aperfeiçoa os meus olhos, e vou construindo, a cada dia, algo novo, um perdão a mais, uma misericórdia a mais, um esforço a mais, quando Paulo diz, na carta aos corintios, naquele trecho, que se tornou, inclusive, parte do cancionário, popular brasileiro, na boca de, do Legião Urbana, ainda que eu falasse, a língua dos homens, e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei, Deus diz, que tudo que a gente, vier a fazer nessa vida, ainda que sobrenaturalmente, falando, desaparece, por falta de sentido, diante do maior chamado, que ele tem para nós, que é nos projetar, para fora de nós, no desejo, que o outro, alcance toda a sua potencialidade, seja, plenamente abençoado, por Deus, é por isso que a igreja, foi chamada para abençoar, nunca amaldiçoar, nunca, 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 não lance maldição, sobre nenhum político, não lance maldição, discorde, lute contra, mas não amaldiçoe, não amaldiçoe ninguém, não amaldiçoe, abençoe, abençoe, Senhor abençoe, abençoe, e abençoar, às vezes, é Deus fazer justiça, é às vezes, uma cadeia, que muda a cabeça de alguém, não é ser contra a justiça, é ser contra o rancor, é ser contra a mágoa, é liberar-se, é desejar que o outro, também seja feliz, é desejar que o outro, também prospere, louvado seja Deus, que nos ajudou, e nos deu, enquanto comunidade, o desejo de abençoar, outras comunidades, porque eu quero, não só que a cidade viva, seja bem sucedida, eu quero que a missão vida, seja também, eu quero que o Padre Jorge, seja bem sucedido, agora lá, no hospital Padre Zé, nesse novo desafio, eu quero que o, pastor Rufino, seja bem sucedido, no ministério dele, com a esposa, você ama de verdade, ou seu amor, é apenas um sentimento, uma emoção, Olá, que bom que você assistiu, essa pregação até aqui, nós esperamos que, de alguma forma, essa mensagem, tenha abençoado a sua vida, nós esperamos que você, possa compartilhar, essa mensagem, com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, e nos siga, nas redes sociais, e nos siga, 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 e nos siga,